O Sr. Teixeira está a aperfeiçoar a sua grande precisão em lançamentos de 3 pontos no campo de basquetebol. Para um dos seus lançamentos, a altura da bola em metros como uma função da distância horizontal como função da distância horizontal em metros, y de x. Então, aqui y é uma função de x. A altura deve ser y, porque y é função de alguma coisa. Então, isto aqui é a altura. O nosso eixo irá representar a altura. E é uma função de x. Então, x deve representar a distância horizontal, porque a altura é uma função da distância horizontal. Então, isto aqui é a distância horizontal. Isto é a distância horizontal. Está desenhado abaixo. O Sr. Teixeira está parado em x igual a zero. Portanto, ele está parado ali. Este é o Sr. Teixeira. Isto é o melhor que eu consigo a representar o Sr. Teixeira. Não está grande coisa, mas é o que se pode arranjar. Então, este é o Sr. Teixeira. E ele está parado aqui, em x igual a zero. E em x igual a zero, ele está a lançar uma bola de basquetebol. A lançar uma bola de basquetebol. E vocês veem, pela função aqui, que onde o gráfico intercepta o eixo dos y, diz-nos que é essencialmente a altura da bola quando x é igual a zero, que é onde o Sr. Teixeira está parado. E se olharmos para isto, cada traço corresponde a 0,6 metros, parece que é 0,6, 1,2, 1,8 metros de altura, 1,8 metros. Então, essa é realmente a posição inicial da bola quando o Sr. Teixeira está prestes a lançá-la. E depois, ele deixa ir. E a bola descreve uma trajetória parabólica. Ela sobe, 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 sobe. E parece que atingiu um ponto máximo ali, aproximadamente. Parece que está a cerca de 4,8 metros. E depois começa a descer. E ali mesmo, isto parece que é cerca de, vamos ver, 6,6, 7,2, 7,8 metros. Parece que acertou em alguma coisa. E, considerando que essa coisa tem uma altura de 3 metros, é razoável assumir que essa coisa em que acertou será o sexto. E, como o Enunciado nos informa que ele tem uma grande precisão de lançamento dos 3 pontos, podemos assumir que não é todo improvável que ele, na realidade, consiga encestar. E é aí que entra na rede. E depois a rede força a bola a ir para baixo numa trajetória mais íngreme. Isto é exatamente 3 metros de altura, a altura do sexto. Agora, vamos ver qual destas afirmações é consistente com a interpretação que já fizemos. A bola sai da mão do Sr. Teixeira a uma altura de 1,8 metros. Bom, parece correto. Quando x é igual a zero, a bola está a uma altura de 1,8 metros. E não só está correto, como aquilo é o significado da ordenada na origem do gráfico desta função. A ordenada na origem é o valor do y à altura quando x é igual a zero. Então, aquilo é, de facto, o significado da ordenada na origem. Vamos ver estas outras coisas. O Sr. Teixeira está a lançar a bola a uma distância de 7,8 metros. Sim, está correto. Ele está em x igual a zero e o sexto está afastado 7,8 metros. Mas não é o significado da ordenada na origem, da interseção do gráfico com o eixo dos y. Aquilo seria o significado da coordenada x deste pequeno ponto aqui, onde a bola passou a cair com um ângulo mais íngreme. O ar do sexto de basquetebol está a 3 metros de altura. Mais uma vez, isto é verdade. Podem olhar para ele. É a coordenada y deste ponto. Podem vê-lo aqui. Mas não é o significado da ordenada na origem. A altura máxima que a bola atinge é 4,8 metros. Bom, mais uma vez, isto é verdade. Mas isso é o significado deste ponto máximo na curva. Não é o significado da ordenada na origem. Então vamos escolher a primeira opção.